O motivo que Rabá, do intelecto, de Asiá, do mundo inferior, mesmo no nível de Neshama, que seria mais de criador, nível mais especial, é a fonte da vitalidade de Rabá, de Nefeshirur, que já seria como criatura e suas ramificações, e criam do nada, Meyayn, Leyes, com suas ramificações, até o mundo físico, a terra, com tudo que tem nela, que é feito com sabedoria de Deus também, mas Rabá, do intelecto, que está nas leis da Torá, com os motivos que estão na Malchut, de Ibirá e Itzá, a ideia dessa Aromá está na face, no corpo do mundo de Atzilut, que é lá que estão os motivos das mitos votos, que é muito profundo, Atzilut é muito especial, muito elevado, as mitos votativas têm a ver com cinco bondades, cinco dedos da mão direita, as mitos votos passivas, proibições, cinco severidades, cinco dedos da mão esquerda, Então, o motivo real é algo muito elevado, e por isso, quando desce para cá, para as criaturas, para a gente estudar o motivo de cada mitos votos, tanto na Malchut de Ibirá e Itzá, da Nexamá, como a gente falou, que é o criador, por que na Nexamá, por que no criador, porque vem de um nível muito especial, justamente Atzilut, e não em Nefeshur, que é de criatura, e por mais que o intelecto de Ibirá e Itzá, de nível de Nexamá, é muito elevado, aparentemente, o intelecto do mundo de Ibirá é mais elevado do que a Malchut de Ibirá, você está querendo falar aqui, que um está ligado com o criador, o outro está ligado com criatura, já o intelecto, ele é fonte para o intelecto estar ligado ao mundo, enquanto as mitos votos, as motivos das mitos votos, já que é de Atzilut, então é muito especial, mas se está ligado com a Malchut, com a realeza, com a última esfera de cada mundo, então, deveria ser inferior ao nível de intelecto de Rabat do mundo de Ibirá, por exemplo, de criação, que é a primeira esfera. Diz o Morozaqueno, loucaxamida, não é contradição, não tem problema, porque, na verdade, quando a gente fala que algo vem da armada, sabedoria dos mundos, por exemplo, os anjos e as almas, não vêm de uma maneira normal de estudo, e sim, vêm no intelecto, igual que a gente dá o exemplo da gota do Semi, que vem também do intelecto da alma, que vem para Sesfirot, Zerampim e depois para Malchut, ou seja, é um nascimento, ou seja, é uma descida, não é igual um estudo que continua ali na ideia da cabeça e você explicou e ensinou. Então, mesmo se você falar que veio do raio, dos quilinhos, da Malchut e Atzilut, de qualquer jeito eles descem para ficar como Neshama, mas a essência do intelecto, ou seja, o próprio intelecto, como ele é no nível de Neshama, no nível de Criador, ele se espalha nos seis latos dos Enzahar Vinuk, dos seis Firotim e Malchut, que é chamado Mishnah, Gemara, ou seja, fica no estudo de Torá, não fica na sabedoria do mundo. Então, resumindo, sabedoria de Deus usada para criar o mundo é já uma descida de nível, a sabedoria de Deus que está na Torá, o mais que nós estudamos ela aqui nesse mundo inferior, ela continua com a sua essência. Tchau, tchau.